A CIDADE NO BRASIL Aqueles empostadados, estás a ver? A CIDADE NO BRASIL Aqueles empostadados e a tal a do apito A CIDADE NO BRASIL Que bico! É roubar! É roubar! Quero ajudar? É mesmo um gajo que nunca nem procurou já está a dizer que não sabe naquela questão O que é isso aí atrás? O que é isso aí? Vou deixar aqui a minha chapa Vou deixar aqui a minha chapa do outro para baixo O que é isso aí? Não tem ainda ninguém tratando? O que é isso aí? Foi o... Foi o que foi o Guinho O Guinho do... A BACIL A BACIL A A BACIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.